Conheça o navio pirata Dragão Vermelho e navegue pelas principais praias de bombinhas com um divertido show de piratas a bordo. O Dragão Vermelho oferece duas opções de passeios com saída e chegada no trapiche de bombinhas. Um passeio com duração de três horas, passando pelas principais praias de bombinhas e Porto Belo e duas paradas para banho de mar, na praia do Cachadaço e na praia da Sepultura. E a segunda opção, o passeio, de uma hora e meia de duração, passando pelas principais praias de bombinhas e parada para banho de 30 minutos na praia da Sepultura. O passeio é muito divertido, com a tripulação animada, vestida a caráter de piratas, além de muita dança e música. Años e Años e Años Tchau, tchau. Tchau, tchau.